Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E manos, esse vídeo aqui, não só o vídeo em si, mas esse é um jogo que vocês não fazem ideia quanto tempo que eu tô querendo jogar E eu resolvi entrar numa stream, foi a stream do Imp, e ele me ensinou como é que instalava e tudo Ele tem até um vídeo, eu vou deixar na descrição aqui, futuramente eu vou fazer o meu vídeo também de como que instala esse jogo se vocês gostarem E vamos jogar, mano, as primeiras impressões do nosso Ark, Lost Ark, né mano, a gente tá jogando o servidor russo Eu apliquei uma tradução aqui BR pra ver se funcionava, muitas coisas estão traduzidas, mas outras coisas não Então o nome da música, né, vai manter em russo, provavelmente A gente vai ver até que ponto a tradução BR tá boa ou não, mas qualquer coisa a gente volta pra inglês nos próximos vídeos aí Que não tem nada a ver não, inglês também já dá pra jogar sossegado Estou usando o NoPing, que é pra gente poder não ter um ping tão alto, né Infelizmente esse jogo aqui, por ser um servidor muito longe, não tem como você jogar sem utilizar o NoPing E se você quiser testar, tem um link na descrição aí que vocês podem baixar e utilizar o NoPing de graça por alguns dias Né, caso eu queira comprar também, tem um puta desconto maneiro Que o pai é parceiro Agora vamos dar uma olhada aqui, manos Eu já, eu, cara, eu já pirei nessa classe aqui, véi Nessa, olha essa arte, olha esse trabalho de... Irmão, muito louco Eu, eu tinha olhado, tipo, ah, só tem guerreiro, mago, lutador Esse, ah, aqui que eu não sei o que que é Ah, ah, é porque eu provavelmente não traduzi o tudo aqui, né Ah, mas aí eu olhei aqui embaixo, mano Cada classe, ela tem as suas especializações, velho Tipo, berserker Essa aqui é a que eu achei mais louca, véi Berserkão, mano Aí a gente pode ir olhando aos pouquinhos Warlord Ah, Warlord A espadona ainda dá um tiro ainda A grab Destroyer Ups, o Destroyer também é muito louco A hermona vira um martelão, véi Ah, mano, muito louco Muito da hora Aí esse aqui é o paladino É uma espadinha e um escudo? É só uma espadinha Ele bate com o poder da luz, ah, ele criou uma escópia aqui Cabulosa, hein Rapaziada, vamos dar uma olhada em todas E eu vou escolher a minha Pra gente começar a fazer a gameplay Mano, nunca joguei Vamos testar agora, hein Só pra deixar claro Temos aqui as magas A magas, né Que é do caso a maga Nossa, mano, o trabalho de arte desse game É insano, velho Arcano Como que é as habilidades da maga arcana Vai dar uns teleportinhos Summono as cartinhas Dá uns choques Não sei até que ponto Mago é louco de jogar nesse game, mano Eu acho que um boneco mais porradeiro Seria insano É um maguinho que ataca mais de longe Uns projéteis Ralho Summono uns cavalo Ai, mano Esse aqui eu achei da hora Esse mago é da hora Esse mago que sumona esse petzão aqui é louco Eu vi um cara jogando também uma vez Aí tá com as borboletinhas E uma fênix O negócio é sumonar o pet Caralho É, esse aqui é tipo É, o nome da classe é Summoner, né Ou da Job Não sei como é que se chama isso aqui E o bardo Olha, temos bardo Temos bardo, galera Não gostei Não gostei É porque eu acho que eu gostei muito do berserker, velho A não ser que eu Vamos ver lutador Nossa, tem bastante coisa de lutador Olha essa animação, mano Que loucura Jesus Vamos lá Battlemaster As piruletas É Parece um monge, né Batendo Parece um monquezão Infliter O que que é um inf Ai, terceira Olha, mano Porradeiro Os monk é tudo porradeiro Soulmaster Mestre das almas Eu acho da hora Esses dash Que eles dão, velho Pra poder fazer farming Dungeon As coisas é muito louco E todas as classes Aparentemente tem muito dano em área, né Velho Pra gente poder fazer aqui Nossa, louco Louco Esse tá da hora Esse é o Lancemaster Ó, esse é o Soulmaster ainda Lancemaster Nossa O de lance é o mais legal Nossa Sai tipo um dragão ali Um negócio Louco Loucura Essa aqui é minha segunda preferida Até o momento Caçadores O que temos? Ih, temos um friend aqui Nice Devil Hunter Caçador no começo Geralmente nesse tipo de jogo aqui Ele é um pouquinho mais tenso Porque você tem que ir acertando a mirinha Ele dá um tiro só, né E aí conforme você vai pegando as habilidades Vai ficando bem mais da hora É, tá vendo? Nossa, mano Ele puxou a shotgun Ele ficou louco, hein Ah, tem um sistema de você Mas esse negócio de acertar o bagulho no chão Com o ping um pouquinho alto Vai ser difícil Blaster Canhãozão, mano Nossa Míssel, será? Hum, os míssel do Caraca, mano Isso aqui parece aquele Especial do Mega Man Naquele jogo de luta do Mega Man Lá que soltava míssel pra caramba E agora Hawk Eye Hawk Eye Eu não sei como é que se pronuncia Hawk Hawk é olho de Gavião, né De falcão Da hora Todas parecem que são muito legais E esse N aqui Que a gente não sabe Que é tipo uma feiticeira Tem Blader e Fury Nossa, linda, hein, manos Blader Tipo, ela é tipo uma assassinona Né, cara Bem ágil Bem Ó Bem ágil Bem pancadeira mesmo E o Fury Que ela usa duas armas Parece um Ela usa tipo duas Slive, mano Que louca Nossa Nossa Essa Esse eu acho que é um Mano Para as três que eu gostei, galera A do Guerreiro Berserker A do lutador Da 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 Esqueci o nome da Dharma Da arma de Rashed lá E essa aqui, velho Que sumona Tipo um capirotão Mas vamos criar Um Berserker Berserker Que eu achei muito louco, velho Esse aqui Essa Harmonia eu achei Muito diferente de outros jogos Tá ligado? Então por isso que eu gostei bastante Vamos pro Guerreiro Berserker Berserker Selecionado Próximo O que mais que a gente consegue customizar Será Na criação do personagem Nossa O que temos aqui pra gente dar um biso Olha Armaduras, mano Mudar de roupa Será que a gente já começa com essas Ah, não começa com essas roupas, né Olha Essa Essa aqui é presença Gostei dessa aqui, velho Emoções Nossa Ah, não Isso aqui é só pra gente poder ver Né Isso aqui é só pra gente poder ver o boneco Salvar, carregar a aparência Agora aqui que é customização Mano Tem customização, velho Demais Dá conta Dá pra dar um zoom Que perfeito, velho Caraca Que louco, hein Dá pra fazer um Nossa Galera, desculpa se eu Falar um pouco alto no microfone É porque, mano Olha, mano Fazer o handle Handle É porque eu empolgo muito nesses jogos aqui Vocês não estão ligados, mano Olha isso, velho Esse aqui tá muito insano É É esse aqui Parece que é esse aqui, mas Ele é velhão Aqui é meio capirotesco Não gosto muito Fantasiado assim, não Tem D'Artagnan Ó Essa aqui, cadê Essa aqui Não é essa, não É Mentira Essa eu achei louca É essa eu achei louca É essa eu achei louca Eu acho que eu vou com esse aqui Por hora Qualquer coisa Depois a gente vê Como é que vai ser Rosto Nossa, tem como dar uma mudada no rosto ainda, mano Pra deixar Olha isso Ah, dá pra deixar ele velhão Rico Riquíssimo em customizações, hein, galera Vou falar pra vocês que eu não achava que era tudo isso, não E agora pra descobrir qual que era Esse aqui tá bacana, né Nossa, esse aqui que eu Acho que esse aqui tá presença Esse tá presença Cabelo Nossa, tem como modificar o cabelo ainda Não é tipo você escolheu um padrão Você já pode deixar Você ainda pode dar uma modificada E tem uns cabelos diferentes Bem feitos, né Olha, esse aqui ficou louco Mas aquele Esse aqui dele de lado Nossa, velho É tudo um mais louco Nossa, meu parça Putz, eu podia ter feito tipo O Cloud, né, mano O Cloud não O Noctis Esse cabelinho é o cabelinho do Noctis Esse cabelinho Com esse rosto não combina, não Esse aqui combina mais Mas eu vou Velhão, cabuloso mesmo Ver até que ponto A customização vai deixar o Nossa, muito insano, velho Olho Tem como mexer no olho Só no olho, exclusivamente Deixa o olho brancão Ah, esse aqui é a cor, né Cor dos olhos Olho estranho Ah, não Cor do olho pode ser padrão mesmo, né Olho estranho Dá pra botar umas Os negócios diferentes Cor da pele Não vou mudar Idade da pele Brilho Intensidade Sardas Dá pra puxar uma sardinha Não puxou nada Nossa Até que aparece, né, mano Vou deixar uma sardinha Maquiagem Que a gente não vai colocar no personagem Mano, vamos criar ele assim Da hora Que ele já dá um tutorialzinho Aqui atrás da minha cabeça Mostrando o que a gente faz Criei Vai chamar Huli Aceitar Nome não é permitido Huli War Huli Walker Não sei por que eu tô com Huli Walker Na cabeça Criar personagem Huli Walker Sim Não vejo por que não Não ter um sobrenome Walker Criamos o nosso primeiro personagem Olha como ele já aparece Da hora E vamos ver Se vai ter cutscene Ou alguma coisa Iniciar game Os botões que a gente vai utilizar Escolha interação Esquiva Esse aqui é o espaço, né Tá vendo? Algumas coisas não tão traduzidas Pro português Mas isso aqui A gente tira de letra Vamos lá, rapaziada Vamos ver como é que é a introdução Do joguinho E manos Além desse game aqui Eu tô jogando mais outros quatro No momento Eu tô jogando Black Desert Tô jogando Final Fantasy World of Warcraft Magic Às vezes eu jogo um Street Fighter Tô jogando muita coisa Pra falar pra vocês Eu tô parado Mas não tô parado Então pode ser que tenha Conteúdo de coisas variadas Aqui no canal Nossa, já começa a gente Enfrentando um bichão maluco Acho que é tipo um tutorial, né Cozinho bandido Muito boa tradução, cara E eles falando em russo, né Putz, um berserker Falando em russo Meu cumpade Patão gordo ali Ah, de boeiro Você ouve? Está indo Bardem, para ele Pode conversar É você, Thunder Até a saída Ó, dá pra jogar com essa tradução aqui, hein Aí é pra andar Tem que clicar Ah, já cagou, pau Não é tudo que tá traduzido Já peguei um trem aqui Nossa, já peguei uns negócios pra caramba Inventory Temos Temos baú de poções É Aberto Pode pegar tudo? Aberto 10 Open You can acquire follow it Ok Ah, ele pegou tudo É, né Interessante, né Tá no F1 A nossa cura Eu vou abrir esses outros baú O que que é isso aqui? Será? Granada incendiária Eu vou abrir tudo Ah, não Não consigo abrir Granada incendiária Deve ter que pegar nível, né Não vou me atentar muito a isso aqui, não Vamos ver como é que é o esquema Mas por enquanto eu só ando E dou uns soquinhos Mexa Ah, o G é o botão de interação Tarefa Beleza Segui o malandro Magro, aleijado Como libertados para a arena As pessoas desejam óculos Mas esses colchões Não podem levantar suas espadas Vendigo nos portões E eles lutam mais ferozmente Cara Faz sentido o que ele tá falando, né Você, Thunder É uma dádiva de Deus agora Eu sou o Holy Walker, rapá Infermaria Mesmo só um pouco Alimentar a luz snowball Será que eu vou dar umas pancadas Nesses caras? Mano, eu já quero descer a lenha Um massacre sangrento Arena vermelha Aqui já começa O C eu dou pancadinha neles O C é ataque básico Ah, já comecei a ter uma velocidade Um speed movement aqui Mais aceitar Mano, que jogo bonito, hein, gente Que jogo formoso Bem acabado Você vê pelo tipo de mapa Mano, eu tô muito ansioso Pra vir Diablo 4 também Cara, eu adoro Tem uma coisa que eu amo É jogo com a vista de cima Assim, vocês não tão ligado Como eu acho fera Queria ter trazido mais Aqui pro canal Mas agora Vamos trazer as coisas, né Senhor Shian Nem todo dia Comprou um escravo morto É assim que ele está vivo, Bardem Isso não é muito tempo Hoje ele entrará na batalha Depois disso E ele será todo seu Mas precisamente Tudo que resta dele Ah, eu fui vendido Eu fui vendido Depois da luta Se perdendo O bandido Finalmente decidiu Respirar ar fresco Então, pô Tô aqui pra lutar Aí veio tudo em russo Eu li a legenda Pegamos 300 de experiência Será que eu já vou pegar uma arma? Eu acho que eles vão ter que me dar uma arma, né Pra poder Fazer esse combate Eu não tinha inveja, Trovão Yogat não foi alimentado por uma semana Caraca, mano Eu vou enfrentar um cara Que não foi alimentado Trovão, vou sentir sua falta Claro que não Mas as meninas da vila Não os alimentem pão Deixe-me encará-lo Eles gostam de biches como você Cara, é uma tradução esquisita E eu fui mãe E diz uma forma Ela diz Informa Mas eu sei que ela diz isso por amor A mãe diz informa Informa Soldado Eu te invejo, Thunder Você está em trapos Ah, ele não me inveja? Agora ele me inveja? Tá, né Abre para verificar o mapa Perfeito O clique é a mesma coisa que apertar o C Pra dar o soco Tem um cara falando Mostre seus dentes Ufa, bem, escória Não, respire Ali está tendo como se fosse uma palestrinha Para os caras fazerem uma motivação Ó, tem um chatzinho global Tem um bagulho legado aqui Que eu não sei o que Ó, tem um XP legado E um nível de combate Não posso passar por ali Posso dar um zoom no meu personagem Olha que zoom legal, velho Olha isso Rapaz Bom Vamos escolher nossa arma, será? Ou ele pega qualquer coisa Já pegou um espadão, velho Pressiona a tecla I Personagem 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 é a tecla P Beleza Até aí padrão, né Aí a gente vai equipar algumas coisas Vamos equipar a espadona Só clicar ele já equipa Essa aqui era a melhor Muito bom E uma armadura E a nossa espada Já é maior que o nosso personagem É assim que é bom, né Caraca, já começamos com bastante slot Bastante coisa, né Tô com 3.8 Nossa, olha que espadão louco Acho que eu escolhi uma classe fera, hein, galera Bom, aqui não vou poder fazer nada Vamos apertar a gente Sua resposta Pegamos um nível Temos habilidades Que Nossa W E R Esse jogo aqui Eu não sei se eu comentei Acho que eu não comentei com vocês Mas Ele é lindo, velho De questão de animação De skills, cara Tem que lembrar que o F1 É a habilidade pra gente poder Pra gente poder dizer Cara, é muito insano, mano Vamos lá Acho que a gente já tá Acho que a gente já tá indo pra Aqui já tem uma pancada Já tem uns bichos aqui Treinamento? Eu posso bater nesse cara? Não posso Soluços ruins Foi quando eu tinha meio Ah, o cara tá bebaço É tipo o treinador É igual aqueles filmes, já viu É aquele treinador Que ele não liga pra você Se você tá bem Ou não Cara, o ping tá bem de boa de jogar Eu tô apertando E praticamente tá saindo as skills Vamos ver Com o decorrer da gameplay No ping salvando vidas Vamos lá Esse jogo Se você Baixar pra jogar Você Ó Rapidinho Falar pra vocês Como é que eu fiz pra instalar Eu entrei no site russo Eu criei um WK Que é tipo um Facebook russo Aí com o Facebook russo Eu loguei no site Do jogo Botei pra baixar Botei pra baixar Eu loguei Com o Facebook no jogo também Com o Facebook russo E aqui estou eu A única coisa que você vai ter que pagar É a relação do VPN Pra você poder ter um pouco menos De lag, né Quando você apertar um botão Porque o servidor dos caras Fica na Rússia Então, por exemplo Se você quer apertar a skill E quer que saia Na hora que você aperta Mano, tá saindo muito rápido, velho Eu tô apertando e tá saindo E isso aqui é muito bom Ó, tipo Eu clico Ele já Mano, ele não tá tendo delay Ó, pra trás e pra frente 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 Não tá tendo delay, velho Tô surpreso de como O Nuping tá funcionando bem Nesse jogo aqui Eu tô acostumado com o Nuping No O, né Que não desce tanto Beleza Aí ele fala Metade das coisas Ele fala em russo Mas a próxima vez Que eu for jogar Eu vou aplicar A tradução em inglês, tá Em inglês eu acredito Que esteja tudo traduzido E aí Pode ser Geralmente eu skipo O que os caras tão falando, né Eu gosto de jogar isso aqui Pra poder ir na pancadaria Nossa, esqueci Que o W não anda Eu já tô apertando Tamo chegando na arena? Pegamos na arena Ah, moleque Tem uns caras assistindo a gente lá E já tem parece que um soldado Meio zumbi aqui, né Let's go Deixa eu me movimentar Tem que tomar cuidado Que tem hora Que as habilidades acabam Deixa eu Tirar o Nossa senhora Já vi uns bichão doido Vamos ver se Vamos ver se Se eu vou estar desviando Das habilidades No tempo hábil, né Não adianta nada Eu falar pra vocês Que o Nuping Tá funcionando bem Mas aí Vocês não me veem Desviar de nenhuma habilidade Dos bonecos Mas Rolou num tempo satisfatório Gostei E agora o bichão Vem pro pai Meu amigo Vem Nossa, o bichão Cheio das piruletas Vamos lá Ó, desviei Em time Ih, não tem mais Vai dar pra nada Esse tiozão aqui Não Só que ele tem 850 mil vidas Eu gastei Já gastei O bagulho de correr Sem O que que é isso? Ah, tá Soldados Soldados Ah, ele já tá ensinando Eu usar o spacebar Pra poder escapar Dá o dashzinho Entra o C Junto Agora eu não tinha Ah, eu tinha atrasado Ai Tem que usar A esquiva Na hora certa Velho Porque senão Ó, eu desgastei errado Agora eu tô com a esquiva Em CD Se bem que eu não tomei Nem nada de dano Né Eu vou usar uma pote Aqui só pra poder Fazer uma graça Tem 3 mil vidas Na cabeça do B Tome GG, meu parceiro Tutorial, né, guys Tutorial Mas dá pra gente sentir Já mais ou menos Como é que é o game Nossa, e eu Agora eu fui vendido, né Aparentemente E esse bicho É o que ele falou Que eles estavam com fome Que não foi alimentado O dia inteiro Não, nem pro cheiro Deveria ter comido Aqueles esqueletinhos Que estavam no mapa Sinto muito por sua perda Senhor Bardem Pobre bola de neve Ah, pegue essa base Até eu mudar de ideia Os caras tão achando Que tá morto Que eu tô morto Ah, não, tô não Osso é engraçado, hein Onde vai encontrar Substituto de Snowball agora? Já era Tem que achar outro monstro Pra pôr na arena E eu cortava o rosto E eu cortava o rosto Satisfeito Para todos os dentes Voassem Só troquei os seus dentes Por uma bolsa de ouro É Tô dando aquela chorada Ali, né Vamos equipar A nossa nova luva Nice Depois a gente vende O que não for E o legal é que Todas as armaduras Que a gente foi equipando Nele, guys Vai aparecendo No personagem, sabe Vai ficando Cara, tá muito bom O MS Tô pirando É porque aqui também É a área de tutorial, né Às vezes Às vezes Eu não preciso clicar Eu posso segurar O botão do mouse também Só segurar o botão do mouse E a gente consegue Se movimentar Mas clicar Parece que é tão mais gostosinho Sala da lareira Olha Olha esse trabalho de arte Dos malucos, mano Muito bom O último que eu joguei Desse gênero aqui Foi aquele Olsen Descendente de dirigíveis De guerra Outros dirão Que isso é A providência divina Não se surpreenda Julio Walker Eu sei quem você é Eu sei quem você é Vamos, guerreiro E não pegue a espada Não sei o que eu deveria lutar Ouça-me Bom que a gente já vai aprender O básico de russo, hein Vê o que ele tem Pra gente na tarefa Ó, pegamos mais um trem aqui Que que é isso Incomum Guerreiros Item pessoal Ah, outra espada, mano Olha É só arma doida É a segunda arma E olha que loucura Comunicação Ó Só isso que ele tinha Pra eu me falar E agora Apareceu mais duas skills Na barra ali também Pra gente poder dar uma testada Na história do mundo Não dá pra ler É a história do mundo Beleza Temos algumas coisas aqui Acredito que esse aqui Seja aquele sistema De que você vai logando Todos os dias Vai pegando, né O Black Desert Ele tem esse sistema também Disponível Aqui, ó Isso aqui daria Teoricamente Teoricamente Era pro pai pegar Não deu Não mostrar mais Não mostrar hoje Você recebeu uma carta Guidebook Não, sem Sem guidebook Vamos dar uma andadinha Pelo mapa aqui Ó, apareceu Olha Temos dash Temos um O que que é isso aqui Mantenha pressionada Ateleca da habilidade Para Moleque Temos outras Cara, tem muita Muito lugar Pra pôr skill Bom Não vou ficar me atentando Muito aos diálogos Porque os diálogos Estou colhendo uma grama Do outro dia E o outro tipo De falar sobre mim E mata o horror Bem, isso é necessário Em plena luz do dia Estava colhendo o grama E tinha um bicho Que pulou em cima dela Meu irmão Chirister Também foi tacado Ontem à noite Ele ainda não se recuperou Agora as missãozinhas Missãozinha de começo de up Eu também vi os mortos O verdadeiro morto-vivo O primeiro que notamos Em duas semanas Ah, tá chegando Uns mortos-vivos Chegando uns mortos-vivos Na cidade Eu me perforo Em esconderijo Sob a pedra cavada Junto do cemitério antigo Recentemente Eu peguei a prata Penso disso É, o cara Lascou Pegou uma pratinha Quero combates Tá vendo? Vem muita coisa em russo Vou dar umas brincadas Aqui embaixo agora Pra ver Ó, temos Nossa, vai ser difícil Acostumar com a posição Dos dedos Aqui é o esquema Eu posso colocar em Está pra cá Não vai Ó, o parzinho de luva Quando a gente começa jogo novo A gente começa a catar todos os itens que tem, né, cara A missão dá uma curada na rapaziada O combate desse jogo é insano de louco Meu R é minha ultimate Aparentemente Skill mais forte Nossa, dá pra moer os malucos muito fácil Zumbizinho Tá ali, já fizemos uma missão XP, XP XP, XP é grind Qual que pega os bagulhos no chão? Será que é G? Pô, tem que mudar Tem que botar no F Essas coisas Tem que deixar nas teclinhas mais fáceis G é muito diferente Resposta Nossa O dash já deu um dano insano O que é pra fazer com isso aqui? Pegamos um Grimano Pô, aqui os bichos estão pegando um pouquinho mais de fogo 230, muito dano Olha que louco jeitão que ele anda, né, velho Ele já anda pronto pro fight Ah, que básico Eu não sei Muito longe Pontos de experiência Parece que eu pei alguma skill aqui Mano, fluindo perfeitamente bem Pra quem tiver curiosidade de jogar Enquanto... Porque esse jogo aqui vai ser lançado pro acidente, né A Amazon parece que entrou em negociação Alguma coisa assim Ou parece que comprou direito Não sei Não sei a notícia perfeita Mas ainda não tem data Nossa, né Vamos enfrentar um capirotão? Ah, não Esse boss a gente vai enfrentar mais tarde, hein Vem então, galera Vem, vem, vem Vem quente Que eu tô Beyblade Olha isso Tem mais não Nossa, aí não para Mentira, 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 mentira Nossa, tem um grandão aqui, cara Limpar os pequenininhos Dá um ultimate aqui nesse grandão Tome Easy, easy Doido demais, cara Como eu gosto de jogo assim, mano Vocês não estão ligados É Vamos mais um nível Outra espada, hein Caraca A espadona é doida, hein Parece um Dark Knight Aqui muito maior Rapaziada Esse foi o primeiro vídeo, então Vou finalizando por aqui Não sei se vai ter boss pra frente O que vai ser Se vai ser história Ah lá, mudei de mapa Aparentemente vai ter outros bichinhos Mas esse jogo Ele sempre começa assim Começa uma linha de quests A gente vai se equipando Vai ficando mais forte Quando liberar alguma coisa Interessantíssima Eu prometo que eu gravo pra vocês Prometo que eu trago mais conteúdo Aqui no canal Se vocês gostarem, né Porque às vezes não adianta nada Eu postando vídeo E vocês não Ah, mas que bobeira Fim de paia Né Então eu vou meio que ver o feedback De como que tá Nesses vídeos novos Eu gostei muito do vídeo do Final Fantasy Que eu postei A gente teve Mais de mil visualizações E pra um jogo que não é WoW Aqui no canal Fico muito feliz Agradeço demais vocês E acompanho o conteúdo Quando não é World of Warcraft Caras Tipo Se vocês tem ideia Quanto eu fico feliz com isso É porque assim Eu sei que eu sou um youtuber E um streamer de World of Warcraft Mas quando vocês me dão a possibilidade De estender o meu leque De trazer novos jogos De apresentar novos conteúdos Pra vocês Vocês também Me ajudam Me incentivam A fazer com que esse canal aqui Cresça muito mais Né Porque vai acabar Atraindo outros públicos Claro Eu vou perder muita gente também Que gosta de assistir WoW todo dia Eu sei É Mas Gostaria muito Que vocês me dessem essa chance Beleza? Mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não for inscrito no canal E veio por conta do Lost Ark Se inscreva Vai ter mais vídeos de Lost Ark aqui Vamos fazer as impressões Mais impressões Gameplay Vamos fazer dungeon Vamos fazer farms Eu vou fazer um vídeo também De como que instala O Lost Ark no servidor Da Rússia Não é difícil Eu gastei pouquíssimo tempo Pra poder fazer isso E se você tiver já instalado E quiser um VPN Com desconto O link do Doping Tá na descrição Beleza? Um beijo pra todo mundo Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui E a gente se vê no próximo vídeo no canal Tamo junto galera Forte abraço Uhul Tchau